Estamos de volta com o WWW, vamos mostrar agora o trabalho da nossa correspondente internacional, Clarissa Ward, que estava dentro de um bunker na cidade israelense de Ashkelon. Ela traz informações sobre as explosões que Gaza lançou em direção a Israel e mostra como é por dentro do abrigo. Nós ouvimos uma série de mísseis chegando aqui ao nosso redor. Também temos outros jornalistas aqui, também ouvimos a interceptação do domo de ferro e realmente dá para sentir o cheiro das explosões vindo de algumas varandas ali fora. Então, não está claro quantos foguetes acabaram atingindo seus alvos ou quais são os danos ou as vítimas, mas certamente foram muitos foguetes. O hotel realmente estava em uma localização relativamente segura. Estamos ouvindo as sirenes de novo. Eu vou sair de perto da janela. E o abrigo é para lá. Acho que a gente vai lá para o abrigo. O bunker é para cá. Vamos, vamos. Então, nós vamos agora para o bunker. É aqui que nós estávamos quando a última barragem veio. Todo o piso, todo o andar do hotel tem um bunker como esse. Dá para ouvir alguma atividade lá fora e não é nada como foi mais cedo. Eu não sei se dá para vocês ouvirem. Parece uma interceptação, mas é difícil saber. Mas é um pouco mais calmo agora. A gente vai tentar também enviar alguns vídeos que capturamos daqui do bunker quando veio a primeira rodada de foguetes. Mas sim, a gente só está esperando o que vai acontecer para ter um pouco mais de clareza, Kate. Certo, Clarissa. A gente queria mostrar para os telespectadores um pouco da sua experiência. Você está em Ashkelon. Vocês estão num bunker. Fiquem por aí. Vamos lá. Lorival, programa chegando ao fim. Eu queria ouvir de ti o que esperar para amanhã, para depois de amanhã, os próximos passos que nós devemos observar. Bem, Israel está desbastando a infraestrutura do Hamas na faixa de Gaza. Existe, e claro, preparando o caminho para uma incursão por terra. E existe o drama dos reféns. Que colocam um dilema político muito grande para a liderança israelense. É algo bastante delicado, sensível para a opinião pública, obviamente. Assim como também é delicada e sensível a possibilidade de haver muitas mortes de soldados israelenses na incursão por terra. Porque uma guerra de guerrilha, como o terreno de Gaza, com muita densidade populacional, com o inimigo conhecendo bem o terreno, quase equipara, ou se não equipara, as condições que são tão assimétricas entre Israel e o Hamas, em outros teatros de operações. Então, são duas decisões que definirão o futuro político de Benjamin Netanyahu. A incursão terrestre e como lidar com a crise dos reféns. Professor Michel Guermann, qual a sua aposta aí? Que ponto de atenção nós devemos ter amanhã e nos próximos dias em relação a esse conflito? Vamos ver, eu acho que essa questão que o Lourival trouxe, que é a questão dos reféns, é uma questão muito importante. Eu ainda aposto que é questão fundamental para a decisão se sim ou não haverá incursão terrestre. Até porque o número de reféns, ele cresce a cada dia. A impressão é que tinha-se cerca de 100 e agora já se fala em quase 200. E outra questão fundamental é saber se efetivamente vai ser formado um governo de coalizão nacional e se nesse governo a extrema-direita permanece. Vamos lá perguntar para o Daniel Richtner qual o ponto de atenção aí para amanhã. Está lá em Brasília desde sábado aí também acompanhando essa cobertura. Daniel, que ponto de atenção que nós devemos ter amanhã e nos próximos dias? Mais do que amanhã, viu, Caio? Uma coisa que me chamou a atenção aqui que eu queria compartilhar com você. Hoje veio aqui ao estúdio da CNN o Daniel Zonshine, embaixador de Israel no Brasil. E ele fazia um comentário aqui, depois que a entrevista acabou, que me pareceu muito interessante, muito pertinente. Israel levou muitos anos para construir ultimamente uma sensação entre seus civis e entre suas populações de alguma segurança, de alguma normalidade, porque os ataques diminuíram, porque a gente não teve novas entifadas, porque as pessoas conseguiram passar a encarar com certa normalidade e ir ao supermercado, ao parque de diversão, ao festival de música eletrônica, se sentindo seguras. E esse abalo psicológico, isso vai durar muitos anos. Essa sensação de que as coisas voltaram para trás e de que as pessoas perderam a sua segurança de ir ao supermercado, de ir ao festival de música eletrônica, de ir ao parque de diversões, isso não acaba com uma invasão à faixa de Gaza ou com alguma coisa, com alguma resposta mais contundente na área militar. Isso vai ser uma dor muito longa e muito permanente. Thais Herédia, para finalizar, na economia mundial, global, algum ponto a ser observado nos próximos dias? Eu acho que agora houve uma correção importante dos preços, como eu disse há pouco, o Caio, uma correção que tira um risco que estava na frente dos mercados e das economias. Aquele risco foi dissipado. O próximo risco ainda não tem preço. Portanto, desenrolar dos próximos fatos, enfim, se vai haver mesmo uma incursão por terra ou não, como vai se comportar o Hezbollah, o Líbano, a Síria, o próprio Irã, isso tudo está já no mapeamento dos mercados. Por enquanto, não há, no horizonte de curto prazo, uma expectativa de um estresse muito forte nos mercados nos próximos dias, pelo menos não amanhã. Bom, queria me despedir do professor Michel Guermann, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador do Centro de Estudos do Antissemitismo da Universidade de Jerusalém. Professor, muito obrigado, viu? Bom trabalho, bom descanso para o senhor. Obrigado a vocês. Contem comigo. Daniel Rittner, Thais Herédia e Lourival Santana. Amanhã a gente está junto aqui de novo. O WW termina aqui. Boa noite e até amanhã.